Agora 7h27, deputado Rosenberg, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Ildo, bom dia, Roberta, estúdio, bom dia, ouvintes da cidade. Estou acompanhando aqui você, falando desse episódio que aconteceu ontem, que deixou todos nós indignados aqui. Fui até tarde com o governador, conversando para buscar as medidas cabíveis para esse caso. E é uma coisa para a gente se indignar. Mas bom dia, eu realmente estou muito triste com o acontecimento de ontem aí na cidade. Muito bem, 7h28, deputado, o sentimento aqui na nossa região também é de revolta, é de luto, é de comoção. E ontem eu estive por várias vezes na delegacia, também conversei com testemunhas desse caso. São informações lamentáveis, é o assassinato de uma indígena. Inclusive, tem uma imagem que repercutiu muito nas redes sociais, continua repercutindo, da Índia Maria Fátima Muniz e o irmão dela, o cacique Nailton, feridos dentro de uma fazenda. Mas a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, de fato, como é que o governo do estado está acompanhando essa situação e quais providências estão sendo tomadas, deputado? Olha, Hildo, ontem, assim que nós recebemos a notícia, o governador já escalou a polícia, o secretário de Segurança Pública, que desde ontem tomou já diversas medidas. A delegada regional escalou um conjunto de delegados para apurar o caso, porque envolve algumas informações que nós precisamos investigar. o delegado Roberto Júnior, que inclusive é de Itapetú, já se deslocou a imparacidade, para também acompanhar essa questão, o delegado local. O que nós percebemos, e isso é uma coisa que deixa todos nós indignados, é que no sábado foi feita uma convocação para esse ato criminoso. E esse grupo aí, segundo as informações que eu tenho, é coordenado por Eden Rezende, um tal João Gabriel e uma pessoa de outro nome, São Francisco, não sei quem, São Francisco, esses três são os responsáveis pela coordenação desse movimento de convocar as pessoas para uma reunião lá na beira do Rio Pardo, que foi inclusive com uma convocação escrita, chamando, na convocação eu li, todos nós lemos aqui, fala de ordeiro, mas não tem nada de ordeiro. É uma coisa premeditada. Eu aqui nunca defendi, nem o governador, qualquer tipo de invasão à propriedade privada. E tudo o que aconteceu na Bahia foi resolvida pela justiça. Quando precisou da polícia para fazer a integração de postos em qualquer lugar, a polícia da Bahia esteve de prontidão. Então, os malucos se arvoram de fazer justiça de mão própria, coordenada por essas três pessoas, que é o que me contam. Não sei se é verdade, mas se for verdade, essas três pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que aconteceu. Porque não é correto, Eudo, que se convoque para um evento e sair as fotos, vídeos, etc. As pessoas com o objetivo, pessoas armadas, de entrar para atacar a comunidade indígena. As pessoas lá, porra, mulheres, crianças, idosos, as pessoas vão lá, armadas, e cometem um crime absurdo, matam uma indígena, depois atiram em outro e foi fazer uma cirurgia no abdômen no hospital de Itabuna. Mais de cinco, cinco ou seis indígenas com perna quebrada, nos hospitais lá da região, lá em Pau Brasil, uma ação criminosa. Ou seja, um policial aposentado está preso e mais um rapaz de 20 anos ligado aí aos proprietários de terra, ou seja, proprietário de terra. Mas não são os dois responsáveis, não. Os responsáveis são todos aqueles que estavam lá no Rio Paz e que a gente fotografou, que tem vídeo, que tem tudo rodando aí. Todos esses terão que ser punidos. Para a nossa região, isso representa como se fosse o oito de janeiro, quando aqueles malucos iguais a esses aí invadiram o Palácio do Planalto fizeram aquela maluquice lá. E esses aí fizeram essa outra maluquice aí. Tem que ser punidos exemplamente. Todos. Nós não podemos nos indignar, não podemos ficar sem nos indignar com uma situação dessa aí. Perfeito. Isso. O mundo inteiro está repercutindo isso. O mundo inteiro como se aqui fizesse justiça pelas próprias mãos. Nós não podemos. Esse grupo intitulado Invasão Zero arruma de maluco assassinos, criminosos. Quem tem que... É a Secretaria de Segurança Pública que cuida dessas questões. Aí as pessoas se arvoram de donos da segurança pública. isso tem a ver com quando a gente fala e quando nós elegemos Lula foi para o maior prêmio que nós estamos tendo com a eleição de Lula é para tentar acabar com essas coisas que foram criadas no governo Bolsonaro. Esse grupo aí bolsonaristas que tem a arma como a solução dos seus problemas mas se cria um grupo Invasão Zero como se eles fossem os proprietários do poder do executivo do legislativo do judiciário da segurança pública. Isso não é... nós temos que ficar indignados nós temos que exigir a punição dessas pessoas todas elas nós não podemos ficar calados eu fiquei ontem à noite indignado lamentável que aconteça uma situação dessa na cidade tapetinga e a gente não se indignine que as pessoas não cobrem da responsabilidade desses malucos assassinos criminosos que coordenam esse processo na cidade tapetinga são criminosos essa é a palavra todos eles não é só o cara que puxou o gatilho não são todos que estavam lá porque aqueles que puxaram o gatilho puxaram o gatilho com o dedo de todos que estavam naquela reunião ali inclusive a polícia militar tentou conter essa informação para não deixar passar e eles passaram com os carros e tal a outra então também ontem conversei com o major Alesso sobre essa coisa da polícia militar natural que o efetivo pequeno e tal e alguém veio falar e houve conivência de algum policial e tal se houve também tem que ser punido todos terão que ser punidos conversamos muito ontem no governador sobre essa situação agora estou me deslocando para ir para a gente tomar as medidas porque não pode tapetinga motiraguai sororó a região ficar calada diante do crime bárbaro que aconteceu ontem à tarde então eu estou ligando para expressar minha indignação pública para dizer que nós não vamos parar enquanto não ver esses criminosos na cadeia todos eles não são só os que puxaram o gatilho mas todos que estavam ali e principalmente os coordenadores desse agrupamento tem que ser punidos presos porque eu queria que eu queria dar um desejo isso mas se acontecesse com a família de um desses aí como é que eles estavam nesse momento eles tem família então não pode não não podemos aceitar essa coisa de forma natural banal isso é um crime hediondo coordenado por esses idiotas desse tal invasão zero todos eles tem que ser presos punidos e eles tem nome e CPF nós temos que a polícia a justiça tem que chamar todos eles e o que tem pra eles é prisão nós não podemos aceitar isso eu indignado imagino imagino deputado sete horas e trinta e nove minutos a presença da ministra dos povos indígenas Sônia Guajajara está confirmada para hoje ao município de Itapetinga deputado sim está todo mundo passando pra Itapetinga nós vamos todos pra aí já saiu uma comitiva está saindo um grupo agora oito horas da manhã outro meio dia nós vamos todos pra aí porque nós não podemos deixar isso sem uma punição certo então nós estamos indo a Pau Brasil nós tem problemas lá nós estamos indo a Pau Tiraguá e a Itapetinga e o centro o centro desses criminosos está em Itapetinga são pessoas que se apresentam na rua como pessoas humanas mas são desumanas desumanas que não vê na outra pessoa a capacidade de socialização se é meu inimigo é na bala isso é coisa do século passado isso é coisa do 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 mundo do mundo antigo isso não é mais da contemporaneidade quem tem que fazer justiça são as instituições que foram criadas pra isso não pode ser pela mão ou seja é um absurdo e essas pessoas às vezes se escondem estou dizendo aqui vão se esconder vão dizer que não é verdade que não foram eles os mandantes que coordenaram esse movimento mas isso vai ter que vir à tona quem coordenou isso quem fez o chamamento terá que ser punido preso pra pagar pela morte dessa mulher o que é um absurdo que fizeram esse rapaz que 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 tá preso aí é junto com esse policial certamente como não sei se era fazendeiro ou contratado por alguém o rapaz é filho de um fazendeiro deputado não rapaz eu sei é filho de é neto de Amoedo conheço conheço esse tem mas tem um policial aposentado que tá preso sim o sargento que deve ser eu não sei se ele é fazendeiro ou foi contratado por esses afastantes por esses criminosos entendeu então é um absurdo eu acho que nós temos não temos que tá aqui é não tô aqui defendendo que ninguém invada a terra de ninguém todos me conhecem aí quando precisou é numa determinada época de buscar a solução para os conflitos que estavam acontecendo em Tapatinga contaram comigo pra evitar que as propriedades fossem invadidas então eu agora me coloco no lado para punir essas mesmas pessoas que se arvoram de justiceiros temos que punir esses esses chamados justiceiros se é verdade e esse Eden Rezende e esse João Gabriel que esse tal do Francisco aí são os coordenadores tem que ser presos e punidos bandidos tem que ser presos se for verdade é o que chega para nós aqui que eles são os coordenadores desse grupo aí de invasão zero e que estava convocando as pessoas para ir sábado para esse evento muito bem deputado obrigado pela sua participação bom dia me perdoe aí a indignação me perdoe aí a emoção que eu estou indignado a tarde estarei aí em Tapatinga para acompanhar de perto essas questões um abraço outro e será muito bem-vindo sete horas e quarenta e quatro minutos conversamos com o deputado estadual Rosenberg Pinto falando sobre essa situação este conflito que aconteceu durante o fim de semana na divisa entre os municípios de Itapatinga e Potiraguá depois do intervalo comercial vamos ouvir o pronunciamento do governador do estado da Bahia Jerônimo Rodrigues que também falou do assunto sete e quarenta e quatro olá homem do campo sabe onde encontrar tudo para sua fazenda? não então vou te falar é na super safra agropecuária menor preço e qualidade em um só lugar máquinas agrícolas, irrigação, defensivos, fertilizantes e assistência técnica de qualidade e até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto